Vida de moleque Tudo que é bom é brincadeira É pente altas, rouba a bandeira Tudo que é bom é brincadeira Vida de moleque é vida boa Vida de menino é maluquinha É pente altas, rouba a bandeira Tudo que é bom é brincadeira É pente altas, rouba a bandeira Tudo que é bom é brincadeira O menino é o dono do mundo E o mundo não é mais que uma bola O menino não conhece perigo Tem anjo da guarda na sua cola Vida de moleque é vida boa Vida de menino é maluquinha É pente altas, rouba a bandeira Tudo que é bom é brincadeira É pente altas, rouba a bandeira Tudo que é bom é brincadeira Vida de moleque é vida boa Vida de menino é maluquinha É pente altas, rouba a bandeira Tudo que é bom é brincadeira É pente altas, rouba a bandeira Tudo que é bom é brincadeira Já é a quarta vez que eu assisto, né? Na primeira vez que teve uma companhia de dança Que fiz um recetáculo lindo Aí depois entrou todo o pessoal Que eu achei mais legal ainda E nos outros anos também foi muito lindo Muito emocionante Eu gostei bastante É um trabalho bem bonito Eu acho que tinha que até incentivar mais É diferente, né? Agora a apresentação delas Vai ser de menino e maluquinha É diferente, né? É um balé e um pouco de teatro, né? Achei legal É diferente, né? O ano passado eu e minha mãe fizemos aula com o professor Rodrigo e a gente se apaixonou pela dança e pela forma que ele ensina também. E aí a gente teve uma faixa aqui na rua, em Jatema Mês, soubemos da apresentação e viemos vestigiar, né? Porque é um trabalho muito bonito. Você vê a confeição do boneco, toda semana tem os ensaios, aí vem aquele monte de amigas, aí é uma farra só. A criança também, para ver que não é só eles que tem que fazer a vinte, também faz. A criança é menor, também faz. Então, não é só aquela pessoa que tem um dom, né? Não, é só aquela pessoa que tem vontade de fazer alguma coisa, sente vontade de ver outra vinte, né? Então, é legal. É pra todo mundo, né? É pra todo mundo, cultura pra todo mundo. É pra tudo lá. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal